Está sendo apresentado aqui na seccional de polícia o Valdeci Campos, o conhecido tatuado, está aqui nesse momento, ele estava passando pela João Pessoa, de repente olhou a moto e a chave no contato, aí não deu outra. Aí não deu outra, o patrão está ligado, eu vim de pé, eu digo, o seguinte é esse, é o jeito eu levar, né, com o pai de pé eu não vou mais não, irmão, posso estar preso amanhã, mas depois eu estou solto e vou trabalhar, o patrão está me esperando ainda, mas aí... Foi bacana e tal? Oi? Estava bacana? Estava com uma duas cervejas na mente, não vou mentir, e um beckzinho, né, que está ligado, a maconha afrodisíaca, a gente fuma, está ligado, é um tesão, então é doido, muito gostoso. Não me diga uma coisa, ainda foi para o forró ainda? Eu fui lá no forró da beira e tal, escolheu uma puta lá ainda. A motoca zeradinha? Que boa, meu irmão, estou te falando, moto de fuga. Que legal. Ela é flex, ela, eu digo, olha, o pai não tem mais dinheiro para gasolina, eu ainda tinha 10 contas, depois reenchei, bota álcool, meu filho, que serve, dois dois de álcool e eu ia morto. Com a gata ainda na mota, hein? E a gata e a puta também, agora o tombo foi doido, ó, eu vinha voado, um otário entrou com o carro e nós blona no chão. A puta não sei por onde anda, coitado, deve estar toda ralada, piranha, ó, doido. Mas mais tarde, eu vou chegar em casa, nada que eu for solto, dá você solto hoje? Não. Só amanhã? Não. Ô, gente. E aí, gente.